1, 2, 3, amigas, amigos do Maranhão, meu querido Estado Maranhão, olha o 28 do PRTB. Estamos aqui recebendo a visita do nosso Jairzinho, que é o nosso presidente estadual, acumulando também com a capital. Está ele movido com as melhores intenções para com o nosso partido e com a nossa militância. Quero crer que teremos um partido a partir de agora muito mais vibrante do que antes e um partido consciente das suas necessidades nesse Estado, dos seus eleitores, no social, na educação, na saúde, é o PRTB, com o nosso geral Borão. Vamos juntos nessa. Tem ele a missão de conduzir os destinos do nosso partido nesse Estado. Um abraço a todos, Jair. Muito obrigado, presidente. Volte bem. Volte para a nossa querida São Luísa. Um abraço.